Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho do cultivo das flores de maio. A flor de maia é da família Cactaceae, ela é uma planta nativa aqui do sudeste do Brasil, é uma planta perene de meia sombra, uma planta lindíssima, porém, tem que se ter muito cuidado na rega. O substrato dessa plantinha tem que ser bem drenado, bastante drenado, porque ela é muito fácil de apodrecer, ela é uma suculenta, eu acho que é, é da família Cactaceae, é um cacto, na verdade, é uma suculenta. Então, ela é, para mim, uma das mais difíceis de cultivo, porque errou um pouquinho na rega, ela já apodrece, ela já despetala, olha que cor linda. Dá para cultivar, a gente consegue ter um controle nela, desde que cuide com a rega, né? Olha só, para vocês verem, essa cuia aqui estava cheinha, e olha o tanto que já caiu, estava bem cheia, bem cheinha. O ano passado eu tinha ela bem cheinha, no decorrer do ano, olha o tanto que foi caindo, está só nisso. Aí eu vou plantando, né? Vou colocando em todos os vasos, fora o que já morreu. E isso só, apenas com um pouquinho de descuido na água, na rega. Mas é linda, né? É uma plantinha muito linda. Olha só, esse meu substrato aqui, ó, é mais carvão do que terra. Bastante carvão, pouquinho terra e areia. E mesmo assim, ainda, olha, esse vácuo ali, ó, foram o que apodreceram, o que caíram. Deixa eu dar uma visão aqui para vocês verem. É, eu trouxe aqui embaixo, eu baixei esse cacto. Olha o tamanho desse cacto. Esse cacto palma, esse espinhudo. Esse cacto, ele está bem no alto e ele está pegando sol e chuva. E aqui é um galinho que eu plantei aqui, ó, e ele está indo bem, né? É, esse substrato ali é mais areia do que terra. Aí, ele está indo bem. É, trouxe também esse vazinho aqui, ó, que caiu por esses dias. Agora, recente. Olha que pena. Tanto de botãozinho e foram galinhos que foram despetalando. Simplesmente porque eu errei na rega e eu acabei aguando demais. Esse aqui eu plantei recente. Só no carvão, mais nada. Estou fazendo um teste para ver, né? Só carvão, carvão purinho. Vamos ver como que ele vai se comportar. E eu mostro para vocês. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer a todos os inscritos. Já quero convidar você que está chegando. Que gosta de ver vídeos de planta, dicas. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações. E muito obrigada. Muito obrigada. O canal está crescendo. Agradeço de coração a cada inscrito. Então, é isso. Quero convidar você. Deixe aí nos comentários. O que você acha? Como que é o teu cultivo da flor de maio? Você acha ela uma plantinha fácil ou difícil o cultivo? Eu acho difícil porque tem que ter muito cuidado com a rega. Ela até pode ser fácil. Desde que se tenha esse cuidado todo especial com a rega, né? Não pode molhar. Tem que ser na medida certinha. Ela precisa de água. Mas, porém, na medida exata. Passou um pouquinho. Ela já mela. Ela já apodrece. Já cai. Então, eu considero a flor de maio uma planta de difícil cultivo. Deixe aí nos comentários. Qual é o seu cultivo? Você tem alguma dica? Você tem alguma sugestão? Você tem alguma experiência que deu certo? Deixe aí nos comentários. Compartilhe aí conosco. Tá bom? Então, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.